Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Claudair Rocha Música e Cultura de Novo Horizonte. Trago hoje para vocês algumas dicas bem interessantes para você montar um negócio aqui na Cidade Simpatia. Não só aqui, mas em qualquer cidade pequena. São dicas de negócios que é preciso investir bem pouco, ou às vezes nem o real. Para conquistar sua independência financeira, é preciso trabalhar o nome da empresa, fazer uma propaganda básica, porque são serviços e atividades que todo mundo precisa e que você com certeza vai obter sucesso. Ressalto aqui para vocês que não existe cidade sem oportunidade. A oportunidade quem deve fazer é você. As oportunidades são feitas com ação, movimentação, persistência e confiança. Não existe só uma opção na vida. As dicas a seguir vão fazer você chegar em um rendimento anual de até R$ 36.000. Talvez você pense que algumas dicas não sirvam exatamente para você. Como a cidade pequena, todos conhecem, todos? Todos nós sabemos o que tem aqui e o que não tem? O que nós não encontramos aqui, acabamos buscando nas cidades vizinhas. Seja para comprar alguma coisa ou para realizar alguns tipos de serviços. Então, a partir de agora, listo para vocês 5 atividades em que, se você iniciar aqui em Novo Horizonte, você vai obter lucro. Plantar temperos para vender Cebolinha, salsinha, coentro, alecrim, manjericão, sálvia, erva doce, hortelã, boldo, arruda... Todas essas plantinhas em pequenos vasos ou sacos plásticos, que são bem em conta, com investimento inicial de R$ 100,00 em sementes e pacotes ou vasos, vendendo as mudas prontas. Por R$ 10,00 no mínimo, você pode conseguir um faturamento mensal de até R$ 1.000,00. Todo mundo usa e quem não tem em casa quer ter. Serviço de passar roupa a domicílio É fácil, simples e todo mundo precisa. Em uma cidade com 1.400 imóveis urbanos, são muitas famílias. O foco é oferecer esse serviço nas redes sociais e em grupos do WhatsApp, tendo a certeza de que você pode faturar até R$ 450,00 por semana tranquilamente. O tempo médio para passar uma quantidade de roupas é de até 4 horas. Então, trabalhando meio período, você fatura uma grana legal, passando roupas a domicílio. Serviço de faxina a domicílio É outro tipo de serviço em que pode te render até R$ 1.500,00 mensais. É cansativo, se fizer todos os dias. Mas é um ramo que muita gente precisa semanalmente. Vale a pena se atentar e investir. Serviço de pequenos reparos Esse tipo de serviço engloba consertar uma torneira com defeito, um cano com vazamento, uma pia entupida, instalação de tomadas e outros pequenos serviços em que todos precisam. Esse tipo de serviço passa despercebido pela maioria das pessoas e é difícil encontrar alguém na hora exata em que precisamos. Por isso, está na minha lista de dicas para você abrir um negócio assim. Recomendo abrir uma microempresa para contribuir com o crescimento da cidade. Mas é um tipo de serviço que você pode iniciar sem ter empresa aberta. Apenas fazendo a propaganda em grupos WhatsApp e redes sociais. Tenha certeza de que você fará pelo menos dois serviços por dia desse tipo. Podendo faturar até R$ 3.000,00 por mês. Serviço de jardinagem ficou por último. Está no top 1 da minha lista. É um pequeno kit com roçadeira e ferramentas para limpeza de jardim, manutenção e limpeza de pátio. Custa barato. Fazendo um serviço por dia, cobrando a faixa de R$ 150,00 por serviço. Seu faturamento mensal será de R$ 3.600,00. Através da pesquisa realizada, notei que embora tenha pessoas que fazem esse serviço aqui na cidade, é notório que ainda exige uma dificuldade em relação ao tipo de serviço. Fique atento e em vista nessa área. A você que assistiu o nosso vídeo até aqui, nosso muito obrigado. Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.